Olá pessoal, vamos começar a disciplina de sistemática, organografia e sistemática vegetal. E para iniciar, vamos começar estudando os fundamentos da sistemática, de classificação dos seres vivos. Certo? Então, a gente vai lembrar, primeiro conceito da biodiversidade, a sistemática, a gente tem noção de que é organização dos seres vivos. Mas quem são os seres vivos? O que é essa tal da biodiversidade? Então, a biodiversidade, ela corresponde aos tipos e variações morfológicas, de formas fisiológicas, ecológicas, moleculares e hereditárias presentes nos seres vivos. Ou seja, a biodiversidade não é só a diversidade de espécies, vai além. Então, dentro da espécie humana, temos uma vasta diversidade de formas, de fisiologia, de genética, tudo isso está dentro da biodiversidade. O número de espécies no planeta é de aproximadamente, descritas, tá? De 8,7 milhões, considerando que tem 1,3 milhão para mais ou para menos, sendo 6,5 milhões terrestres e 2,5 milhões marinhas. Esse está no artigo aqui da PLAS ONE, em 2011, né? Quantas espécies há na Terra e no oceano. Só que aqui não entra os micro-organismos, não entra bactérias, por exemplo. E vem a grande pergunta, como estudar toda essa biodiversidade, que é a função única e exclusiva do biólogo? Através da sistemática. A sistemática é o ramo das ciências biológicas que estuda essa biodiversidade. E quais são os principais objetivos da sistemática? Primeiro, descrever essa biodiversidade, ou seja, desenvolver catálogos com os seres vivos e nomear cientificamente, eles devem ter nomes, tá? Desenvolver critérios para organizar a diversidade, agrupando os seres vivos de acordo com características importantes. Então, dar nomes e agrupá-los. E compreender os processos responsáveis pela existência da biodiversidade, ou seja, processos evolutivos, genéticos, biogeográficos. Já a taxonomia, que muitos confundem achando que sistemática e taxonomia são sinônimos e não são, a taxonomia é a parte da sistemática responsável por identificar, denominar e classificar uma espécie, ok? E as classificações são desde sempre. Desde sempre o homem quer organizar os seres vivos. Os primeiros artigos que nós temos, os primeiros detalhes sobre a classificação, vem da Grécia Antiga, no século IV a.C., com Aristóteles, que a gente tem que estar em todos os ramos da biologia. E para ele, tinha uma dicotomia, dá uma divisão em duas partes, basada na capacidade de locomoção dos seres vivos. Então, nós tínhamos dois reinos. O dos vegetais, tudo o que não se locomovia, ou seja, as plantas em si e as macroalgas, os fungos, e o reino dos animais, né? Tudo o que se movimentava. Tirando isso, tinha o reino mineral. Ele ainda falava do reino mineral. Logo depois, dá para ver que muito tempo da história do planeta, da história humana, a biologia ficou focada em plantas e animais. Porém, Kervon Linné, no século XVIII, na Idade Moderna, ele colocou um sistema fixista em plantas e animais. O que é o sistema fixista? Para ele, ele não era evolucionista. Na ideia dele, ele é criacionista. Deus criou o número X de plantas e o número X de animais. Tá, hoje sabemos que tem a evolução. Não, mas esse conceito foi importante para ele, para ele começar a ciência da sistemática. E ele colocou as categorias taxonômicas e a nomenclatura binomial, que a gente vai ver mais para frente. Logo no século XIX, na Idade Contemporânea, com a evolução tecnológica, ou seja, microscopia, conhecemos o mundo microbiano. E Ernest Hickel, o pai da ecologia, que era um zoologo, ele descreveu o reino protista, ou seja, tudo que era verde, reino das plantas, o que se locomovia, reino dos animais, e tudo que fosse microscópico, reino dos protistas. Então, protozoários, bactérias, microalgas, estão todos no reino dos protistas. Já em 1969, o Itácar, já usando o microscópio eletrônico, ele propôs cinco reinos, que é o que a gente conhece até hoje, porém já caíram, tá? Já está em desuso. Através do microscópio eletrônico, ele viu a ultraestrutura celular, ou seja, a parte morfológica da cela núcleo. A partir disso, ele determinou os eucariontes e procariontes, e dividiu em cinco reinos. O reino dos moneras, as bactérias, reino dos protistas, algas e protozoários, reino das plantas, reino dos fungos e reino dos animais. Então, tinham cinco reinos, que é o que a gente aprendeu na escola, mas já está em desuso, porque a ciência evoluiu, a tecnologia evoluiu, e temos mais detalhes para poder classificar os organismos de outras maneiras, tá? E quais eram esses reinos dos seres vivos, então? Quais eram os critérios que o Itácar utilizou para classificar? O primeiro critério era a morfologia celular. Lembrando que nós temos dois tipos de células, as procariontes, ou seja, sem núcleo, o DNA fica disperso no citoplasma, que é o caso das bactérias, e os eucariontes, carion, carioteca, membrana nuclear, pro, primitivo, eu, verdadeiro. Nas células eucariontes, aqui nós temos um sistema de endomembranas, e um núcleo, onde o DNA se encontra. Então, são dois tipos de células. Uma outra, outro critério, é o número de células. Então, temos organismos unicelulares, como essas euglenas, né? São algas unicelulares, e organismos multicelulares. E um terceiro critério foi a estratégia nutricional. Os organismos autotróficos, né? Trofos, alimentação alto, eu próprio, eu mesmo faço, que é o caso dos fotossintetizantes, quimiosintetizantes, que nem a cenedésimos quadricalda, que é uma microalga, e os heterotróficos, que dependem de alimento de uma outra via. Então, esses foram os três critérios que o Itácaro utilizou para classificar os seres em cinco reinos. E a partir disso, podemos montar um quadro. Então, temos o reino monera, prototictista, funde, plantê e animalia. Então, ó, quanto à morfologia celular, Monera é o único procarionte, os demais eucariontes. Quanto ao número de células, monera unicelular. Protista, protozoários são unicelulares. As algas temos tanto uni ou multi. Lembrando que as algas multicelulares não formam tecidos verdadeiros. Fungos, uni ou multicelulares, plantas multi e animais multi. Quanto à estratégia nutricional, monera, as bactérias, temos as autotróficas e heterotróficas. Nos prototictistas, temos algas autotróficas e os protozoários heterotróficos. Os fungos são heterotróficos. As plantas autotróficas, fotossintetizantes e os animais heterotróficos. O que diferencia um fungo de um animal. Fungo heterotrófico por absorção. Animal heterotrófico por ingestão. E eles, os seres vivos, foram classificados em taxons. Lembra as categorias taxonômicas? Então, temos os reinos. Só que não dá pra deixar tudo num grande. O reino é muito grande. Vamos dividir. Então, o reino, ele é categorizado em filos. Formado por filos. Que são formados por classes. Formados por ordens. Formados por famílias. Formados por gêneros. E formado por espécies. Quanto vai descendo, mais individualizado. Conforme vai subindo, mais coletivo. E a questão principal aqui é a espécie. Lembrando que temos subcategorias taxonômicas. Então, temos subreino, subfilos, superclasses, infraordem, superordem, subespécie. Tem várias classificações intermediárias. Nós vamos focar nesses principais. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tudo bem? Aqui tem um exemplo do milho. Aqui tem a categoria taxonômica. O táxon, ou seja, o nome. E a descrição, o porquê que ele está em cada categoria. Então, reino, das plantas, filo. Em botânica, às vezes era utilizado de visão. Mas já caiu também, não é mais utilizado. Coloquei aqui só para relembrar. Que é o filo das antofita, que são as angiospermas. Classe, monocotiledônia. Ordem, comelinalis. Família, poace, gênero, zea. Espécie zea mais. Então, o nome do milho é zea mais. Precisa dos dois nomes. Ok? Enquanto essas terminologias, a gente vai ver mais para frente ao longo da disciplina. Aqui é só um exemplo. E como que foi dada essa nomenclatura binomial, que nem zea mais, homo sapiens, drossófila, melanogaster? Foi proposta por aquele naturalista Curvon-Liné. Lembra que eu comentei no histórico, lá das classificações? Ele objetivava nomear e descrever todos os tipos de plantas, animais e minerais da terra. Até os minerais ele dava nome. Claro que isso era impossível, mas ele almejava. Em seu livro, Espécies Plantaram, utilizava nomes, frases em latim de até 12 letras. Ou seja, cada palavra podia ter até 12 letras. Sendo o nome das plantas a descrição inteira delas. Olha um exemplo. A erva de gato, essa plantinha aqui do lado. Olha como era o nome. Eu nem tento falar. Nepeta Floribus Interruptis Picatus Pendunculates. O que isso significa? Nepeta com flores em espiga, pedunculada e ininterrupta. Imagina falar todos esses nomes para cada seres vivos. Aí ele abreviou. Colocou o binome, ou seja, o nome das espécies tem duas palavras. Então o nome da erva de gato científico é Nepeta Cataria. Esse nome é internacional. O mundo inteiro, quando fala Nepeta Cataria, sabe que é a erva de gato. Tudo bem? E quais foram as regras que Linnea estabeleceu? Primeiro, o nome binomial, o primeiro nome é genérico. É o gênero da espécie. E o segundo é um epíteto específico. Que nem Homo Sapiens. Homo é o gênero. Sapiens é o epíteto específico. Não é a espécie. A espécie é o Homo Sapiens. Ok? O primeiro, o gênero, com letra maiúscula. Maiúscula, enquanto todo epípeto é minúscula. Tem que estar no texto em itálico. Ok? Se você estiver escrevendo, tem que estar sublinhado. Isso é regra. E tem que ser em latim, porque ela tinha uma língua morta. Tudo bem? Aqui, exemplo brasileiro. Araucária angustifolia. Temos aqui o gênero. Então, a primeira letra é maiúscula. E depois o epíteto específico. Ah, então qual é o gênero dessa planta? Araucária. A espécie é angustifolia? Não. Tá bom? A espécie sempre são os dois nomes. Tem Homo Sapiens. Homo. É o gênero espécie Homo Sapiens. Então, tudo isso aqui é o nome da espécie. Tudo bem? Aqui, o epíteto sozinho não significa nada. Tá? E qual é o conceito de espécie? Espécie é um grupo de populações cujos indivíduos são capazes de se cruzar e produzir descendentes férteis em condições naturais, estando reprodutivamente isolados de indivíduos de outras espécies. Tá? Ou seja, indivíduos da mesma espécie produzem indivíduos férteis. Ok? Então, aqui. Duas araucárias. Quando elas cruzarem, obrigatoriamente, só vai dar araucária. Então, isso é uma espécie. Ok? Além disso, ultimamente, a gente tem também os domínios filogenéticos, baseados em comparações de RNA ribossômico. A partir disso, Vise, em 77, propôs três domínios. O domínio bactéria, o domínio arca e o domínio eucária. Eu, os eucariontes verdadeiros. Por quê? Descobriu que algumas bactérias, entre aspas, eram bem diferentes das bactérias e chamaram as de arqueobactérias, bactérias primitivas. Com a análise de RNA ribossômico, que todas as células possuem, descobriu que essas arqueobactérias eram totalmente diferentes das bactérias. Aí, Vise, em vez de criar um novo reino, criou os domínios. Então, o domínio bactéria, que são os procariontes que a gente já conhece. O domínio das arqueas, tá? E o domínio dos eucárias, que a gente tem plantas, animais, fungos, protozoários, algas. Se a gente for ver essa árvore filogenética, que mostra geneticamente quem é mais próximo, a arca é mais próxima dos eucárias do que as próprias bactérias. Tudo bem? Então, ó, primeiro domínio das bactérias. Nós temos o reino monera. Em alguns livros, ainda coloca eu, bactéria, de verdadeiro. Tudo bem? Dentro do domínio arquea, nós temos seis reinos. Estão descobrindo ainda, estão estudando essas arqueas, ainda que elas têm metabolismo totalmente diferenciados, adaptados aos ambientes mais extremos do planeta. E dentro do eucária, nós temos os reinos já conhecidos, eucariontes, protista, funde, planteia e animalia. Então, esses dois domínios são procariontes, formados por células procariontes, unicelulares, enquanto esse domínio é eucarionte. O nome já fala eucária, eucarionte verdadeiro. E aqui tem uma tabelinha que mostra a diferença entre as bactérias, arquea e eucária. Tudo bem? Só para a gente ver, ó, quanto à membrana nuclear, núcleo, bactéria e arquea não possuem, porque são procariontes. Eucária possui. Tudo bem? Quanto ao tipo de ribossomo, o ribossomo de bactéria e arquea são o mesmo tipo, 70S e o nosso 80S. Tudo bem? Se tem dúvida, entre em contato e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.